É muito triste o que eu vou dizer agora, mas infelizmente as pessoas têm abandonado o Stardew Valley. O jogo tá bugando tanto que o pessoal não quer jogar mais. Pensa só na frustração de você chegar na casa da bruxa. Você vai lá todo feliz pra pegar tinta mágica. Você recebeu sementes mistas. Tem gente desistindo do jogo por causa desse tipo de bug. O inscrito João Vitor passou por essa testreza aí que vocês estão vendo. E ele me mandou o print desse momento triste. Não é pra você rir não, para de rir. É pra você se compadecer, pra você sofrer junto com o João Vitor. Sementes mistas. Já o inscrito Iago mandou o seguinte. A panzoca, eu sei que a situação tá difícil, panzoca. Mas não é pra tanto. A panzoca lá no quarto do Gus, mano. O pior de tudo é a Emily. Esse patrão, esse patrão aí não presta não, hein? A panzoca não tá afim de pagar. Que maldade. Não tem ninguém no salão e estão as duas lá no domingão. A panzoca bem plena, né? No sofá, jogadona. Mas a Emily tá no negócio meio suspeito ali. E o Homem Selvagem tá diferente hoje. Dá só uma olhada no que o inscrito Rick me mandou. Ele simplesmente encontrou o Sebastião quase 10 horas da noite aonde. Em frente, atendendo o Linus, descobrimos quem é que taca pedras na tenda do Homem Selvagem à noite. Olha só. O delinquente. O meu amigo João Paulo Espósito me mandou uma coisa um tanto quanto curiosa. Eis que ele entra no celeiro dele e olha só como é que a vaca tá. O que a vaca tá fazendo? Do nada, a bichinha lá, ó. O que tá acontecendo com essa vaca lá? Ela é louca? Literalmente, a vaca louca. Baixou aqui, mano. Olha lá, a bichinha fica dançando. Mas tem a continuação. Tem mais. Você acha que é só isso aqui? O outro celeiro tá mais louco ainda. A ovelhinha. Tá igual o Chris ouvindo o som no ônibus lá. Esse bug não precisa ser corrigido, não. Que eu quero. Eu quero no meu save. Imagina a reação, velho. As ovelhas tudo louconas. Eu não bato bem na cabeça. Atenção que Michael Jackson não morreu. Ou é o Clayton muito travado mesmo, ó. O cara entra no ferreiro e olha só o que acontece com ele. Olha lá, ele sai e fica normal. Ele entra, ó. Começa a deslizar, velho. Fica muito perto do Clayton. Olha só o que acontece. Já se contamina com a loucura. Muito bom o Clayton Michael Jackson. E a inscrita Lolo, que tava de boas na fazenda dela. E olha só quem tava lá. A Robin bugadaça, com risco de destruir as coisas. A sorte é que não tinha muito o que destruir ali. Note que ela é esperta. A Robin ia destruir as paradas. Ela vai e fica na frente. Olha, ia destruir o apiário, mano. Só que quando você fica na frente, ela começa a atravessar as coisas. Lolo foi esperta. E a Robin bem plena, né? Dando longas caminhadas pela fazenda. Mas com a Robin tá tudo certo. Desde sempre ela é bugada desse jeito aí. Mas agora eu tenho um desafio pra vocês. Alessandra Alves mandou essa imagem aqui. Responde pra mim se você for bom. Aonde é que a penosa tá? Vai, valendo. Não encontrou ainda? Eu vou dar uma ajudinha pra você. Você só vê o pezinho. Ao invés de dormir em cima da cama, onde que ela tá? Essa aqui é a filha da mãe dela mesmo, hein? E mesmo sem você conseguir ver a penosa, ela é fofinha. Fala sério, ela é o pezinho. Sapatinho de véia, de tia. Esse próximo foi a Agatha Cristin que me mandou. Dá só uma olhada nos bichos dela. Do nada os bichos ficam tudo loucos assim, ó. Entrando e saindo em fila, certinho. Olha, cara, só tem um normal, né? Um é normal, ó. Um tá ali certinho. O nome desse coelho é Edu. É normal? Não. Atenção, você vai entrar agora na Vila da Folha. Não é mais Prefeito Luiz, não. Agora ele é o Hokage. Do nada baixou o Naruto no Prefeito ali, ó. Prefeito Naruto. Parece que o Prefeito tem mais talentos ocultos aí, ó. Concentrando o chakra dele nos pés. Bom demais. E não é só o Prefeito que não tá afim de trabalhar, não. Olha só a Robin. O inscrito Arthur falou que pediu pra ela construir uma paradinha na fazenda. E ao invés dela construir, aonde que ela foi? Pra praia. Ficou lá na ilhazinha da fazenda da Praia de Bosco. Só curtindo o mar. Pra que trabalhar? Não gosto de trabalhar, não. A inscrita Cacau Macipã mandou um negócio grave aqui. Ela diz que quase parou de jogar por causa desse bug. Do nada as pétalas sumiram. E olha só. Veio o paredão de pétalas, véi. Do nada. Até aqui tava tudo legalzinho. Só que ela passa pra outro mapa. E vai vir na nuvem de pétalas chegando. Em certas ocasiões deve ser meio chato. Você tá querendo enxergar alguma coisa ali. E fica esse negócio na frente. Que seria do Stardew sem os bugs. Ai, 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 ai. Isso aqui é grave. Isso aqui é denúncia. Chama o Cidade Alerta. Porque não é só a Caroline que faz as suas longas caminhadas na floresta, não. Dá só uma olhada na Marni, mano. Ela pode dizer que não aconteceu. Mas o print é eterno. Olha só o magão, magão. Não perde tempo o serviço, não, hein. Rapaz do céu. Tá podendo. E o Carlos Alexandre, que chegou na Humilda lá. Pediu pra Robin mover o celeiro dele. Celeiro, não. O estábulo. E olha só o que tá acontecendo. Ele coloca num lugar e o negócio flutua. Ele coloca num outro negócio e flutua. Por que não dá uma zoadinha a mais, né? Olha só onde que ele foi colocado. Olha lá. Como é que pega o cavalo depois. E olha só que bonitinho o que que o 13 mandou. O Shane e o cavalo. O Shane é o de jaqueta. Duplicou o Shane. E o cavalão ali de boas, como se nada estivesse acontecendo. Se juntos já causa, imagina juntos. E a inscrita Camilla Kelly, ela pensou que era um bug. Mas não é um bug. Mesmo não sendo um bug, eu tive que colocar que você vai entender o porquê. A alegria da criança ao descobrir que os Júnimos seguem a gente no centro comunitário. Quando a gente termina uma sala. Olha só que bonitinha a reação. Véi, eu nunca tinha visto isso. O Júnimo tá me seguindo. Olha! Chocada. Ela descobriu, gente. Olha só a felicidade da criança. Obrigado aí por compartilhar. Mesmo não sendo um bug, mereceu entrar nesse vídeo. E o Thiago da Silva, que tava lá de boas pescando, não prestou atenção na energia e desmaiou. Morreu. Só que no que ele desmaiou, é o jeito que ele caiu na clínica do Harvey. Brotou na clínica, pescando. Ué! E o Harvey foi examinar, foi salvar ele. E em todos esses anos, nessa indústria vital, é a primeira vez que eu vejo um bug desse. Essa aqui é pra matar de raiva, hein? Imagina, você vai lá pegar o arbusto de Amora. A Amora vai e cai na água. Isso aqui já mata a gente do coração, não é verdade? É verdade. Mas o caso do Antônio Felipe é ainda pior, porque ao invés de cair na água e passar raiva momentaneamente, o negócio fica ali, ó, boiando, flutuando na água. E você vai eternamente passar raiva. Esse próximo aqui é muito bom. Eu não sei nem por onde começar. Vamos lá, a panzoca no cantinho. A panzoca atrás da árvore, comeu a árvore, não sei o que aconteceu. E o Harvão, o Harvão fazendo o quê? Harvão ouvindo o mato. Olha lá, olha só que beleza de consulta, ouvindo o mato. Essa aqui foi a Isabela e Carla que mandou, mas tem um complemento. Aconteceu a mesma coisa com o inscrito Herbert. E olha só. A panzoca ainda fala. Ai, minha cabeça. E a inscrita lá, o Borges, ela pegou o moleque do barro querendo cometer uma besteira, gente. Acho que ele viu o Shane querendo pular do penhasco e quis fazer o mesmo. Oh, meu Deus. Só que ele vai pular do barranquinho desse tamanhinho. Vai fazer igual o Kiko lá. E um e dois. É três. Se você quiser salvar o moleque do barro, você vai curtir, comentar e compartilhar. Agora, se você quiser que ele caia de cara no chão, você só olha só. Só olha isso aqui. Que maldade. Tá certo que morar com a panzoca não deve ser um mar de rosas, mil maravilhas. Mas a coisa tá feia lá no trailer, perto do parquinho, lá no barranco também. Tadinha, mano. Essa aqui você salvaria, né, seu sem vergonha? Então deixa o seu like no vídeo. É aquele like. Essa aqui a penosa merece. Não é por causa de mim, não. Essa aqui é por causa da penosa. A desculpa perfeita pra mim. Quem mandou essa foi o Morreira. Não é Morreira, não. É Morreira mesmo. Tudo errado. Já o Robson mandou a penosa querendo ter um momento de paz. Você fica tazanando. Ela vai querer ler, ó. Ela sobe em cima da casa. Fica ali no meio do nada, das paredes, ó. Tem um momentinho de paz dela. Aqui é culpa sua. Totalmente culpa de vocês. Esse próximo aqui, a qualidade não tá aquela coisa que se diga, minha nossa, que qualidade de vídeo. Mas a Emily nos abençoa aí com um bug maravilhoso que eu nunca vi. Ela melhorou a lixeira dela e olha só o que aconteceu. Dava pra usar a lixeira como arma. Do nada o morceguinho lá, ela dando lixeirada. Batendo com a lata no bicho. Quanto será de dano que dá? Não dá pra ver? Morre! Resolveu, ó. Perdeu a paciência. Matou logo de uma vez. Esse próximo aqui é bastante curioso. Foi a Laura Ruschel que mandou. Pô, eu não sei falar o nome chique, Laura. Mas enfim, dá só uma olhada naquele item ali. São três risquinhos verdes. Pois bem, a Laura fez um videozinho pra gente entender. Aquilo, na verdade, é uma cerca de madeira de lei. Só que não tem cerca. São risquinhos, do nada. Ela disse que foi fazer a cerca e aconteceu isso. E ela tenta, de todos os jeitos, colocar a cerca e não dá. Ela perdeu madeira de lei. Olha só que sacanagem. Depois que aconteceu, né? Julia Araújo mandou o Marlon aí. Ele invejou o prefeito. Quer ser Hokage também? Da Tebayo começou a fazer uns clones da Sombra também, ó. Duplicou o Marlon e o Gil. O Gil só de boa na cadeirinha. Não sabe se ele tá de boa ou se tá falecido. Faleceu. E é certo dizer que aconteceu muito bug ruim. Teve gente que perdeu o save. O negócio crachava. Foi realmente triste. Muita gente desistiu, de fato, né? Brincadeiras à parte. Mas também tiveram os bugs da vantagem, né? O inscrito Henry, olha só o que ele mandou. Ele disse que no Mobile simplesmente você consegue colocar item no slot da mochila bloqueada. Mesmo que você não compre a mochila, você consegue usar todos os espaços. Esse bug aí você usaria, né? Só sem vergonha. Então faz o seguinte, deixa seu like nesse vídeo pra fortalecer o canal. A gente vai ficando por aqui. Mas calma, calma. Tem mais vídeos aparecendo aí. Tem bug, tem experimento, ideia duvidosa. Eu tô te esperando lá. Obrigado por assistirem até aqui. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço pra você.